E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Ceperaio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Piperaio Hardware E hoje o assunto é cover de fonte, que não é exatamente relacionado a hardware, porém totalmente relacionado com PC Game Quando a gente fala de estética Então vocês estão vendo aqui uma PSU cover, o modelo dela é Ice Cold da RiseMod Que é um fabricante nacional que apoia o canal Piperaio Hardware Mais uma vez, muito obrigado pelo envio dos seus produtos Então, vocês estão vendo que a ideia da PSU cover é cobrir a fonte, cobrir os cabos Especialmente quando você tem a fonte com todos os cabos, uma fonte não modular Então fica aquele monte de cabo Então você consegue cobrir esses cabos, deixar uma estética mais legal Inclusive essas PSU cover, como vocês estão vendo, tem iluminação Então você tem diversos tipos de modelos com cores diferentes Tem na cor vermelha, na cor branca, na cor azul, por exemplo, como essa aqui Essa aqui é na cor vermelha, depois eu vou mostrar pra vocês Enfim, o interessante também da Rise é que como ela fabrica os seus produtos Ela faz as mesmas estampas em outras coisas Então, por exemplo, em um próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Uma PSU cover do AK-47 E você tem o mousepad do AK-47 que eu mostrei recentemente pra vocês Então a mesma estampa, você consegue fazer um padrão E um outro detalhe, a forma como a Rise corta a PSU cover Permite que você continue usando o suporte de placa de vídeo Caso você tenha esse suporte já da Rise Aqui no canal eu mostrei vários tipos de suportes de placa de vídeo Então com a PSU cover você consegue usar tanto em cima dela Se o suporte for pequeno Ou você pode usar dentro da própria PSU cover se o suporte for grande Uma outra coisa que vocês vão gostar, pessoal Essa PSU cover aqui é a mais simples É apenas o acrílico, a iluminação e mais nada Mas tem PSU covers, como por exemplo essa que eu vou mostrar pra vocês Que tem suporte pra SSD Então olha que interessante De repente você tem um gabinete Que não tem uma baia de 2,5 polegadas pra você usar um SSD E aqui você consegue comprar uma PSU cover E você consegue fixar o seu SSD em cima dela Bem interessante isso, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês em detalhes Então vamos conhecer aqui a caixa do produto Essa aqui é a caixa do Rise Scorpion Fire É o cover PSU com suporte de SSD Então aqui ele fala que ele tem o acabamento profissional cortado a laser Alimentação direto na fonte Então acompanha aqui um cabo Molex pra você conectar aqui mesmo Embaixo da PSU cover, bem discreto, não fica nada aparecendo Dimensões do padrão ATX Essa é uma dúvida que certamente muitos de vocês poderiam ter Mas Lucas, será que cabe no meu gabinete? Eu posso comprar? Então é algo universal no padrão ATX Se você tem um gabinete ATX Você vai conseguir usar a sua PSU cover, ok? Várias opções de desenho e luz de LED personalizado Então você acompanha lá no site risemod.com.br Ou lá pelo Facebook deles As opções disponíveis Eu vou mostrar aqui hoje duas opções A esse code que vocês já estão vendo E a Scorpion Fire No próximo vídeo eu vou mostrar mais duas opções pra vocês, ok? Então basicamente é isso, cara A caixa é bem simples Vamos abrir aqui Vamos conhecer o produto, galera E agora a gente vai ver em detalhes Então olha só Como eu já tinha aberto Ele está sem o plástico Mas quando você abre pela primeira vez Vem o plástico cobrindo toda a sua PSU cover Então você retira esse plástico E aqui você tem o desenho do escorpião Scorpion Fire já indica que é um escorpião vermelho, né? E aqui dentro da caixa nós temos um papel Que está dizendo algumas instruções básicas E aqui está o LED junto com o cabo Molex Isso aqui é muito, muito fácil Basta você fazer o encaixe aqui na parte de baixo da PSU cover Então você vai encaixar aqui Simplesmente assim, tá? Sem nenhum mistério E você vai encaixar o conector Molex em um cabo da sua fonte, ok? E aí você vai ter a sua PSU cover já ligada, funcionando E aqui na parte de cima, como vocês estão vendo Tem a opção para você colocar o seu SSD Então você consegue parafusar o seu SSD Geralmente quando você compra o SSD Já vem os parafusos Pelo menos os que eu comprei sempre vieram os parafusinhos Mas caso você não tenha aquele parafuso padrãozinho Que vem também geralmente em gabinetes, em HDs Também tem às vezes E você faz a fixação com os parafusos Aqui diretamente E ele tem a saída aqui para os cabos Então fica uma coisa bem discreta E conforme eu falei para vocês Aqui na parte lateral tem a abertura Para você usar junto com o seu suporte de placa de vídeo Então ficaria dessa forma Sem nenhum tipo de problema Ou se você estiver usando suporte pequeno Você pode colocar em cima da PSU cover também Sem nenhum problema, ok? Espero que tenham gostado E se for um vídeo bem simples Apenas para mostrar para vocês um pouco das PSU covers Da Ryze Que não traz nenhuma função em performance E desempenho, né? Mas é algo estético para deixar o seu PC Gamer mais bonito, ok? Então um grande abraço a todos E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri